Oi gente, tudo bem? Eu sou Viviane Magalhães e no vídeo de hoje trazendo uma ideia muito legal pra vocês. Se você gosta de ver ideias como essa aqui no canal, deixa seu like aqui no vídeo pra mim. E assim eu sei que você gosta desse tipo de ideia e trago muito mais coisas parecidas com essa pra vocês. E agora vamos ver o material que vamos utilizar e todo o passo a passo também. E o vídeo de hoje é muito especial porque estou aqui a convite da Estabilo, que me enviou vários materiais pra eu poder gravar um vídeo pra vocês hoje. E olha só que lindas essas canetas que chegaram, eu tô super apaixonada. Essas aqui ela tem a ponta 04. Gente, as cores são incríveis. E essas aqui então nem se conta. Essa aqui é a Pen 68 e aqui tem 8 cores sensacionais. E olha só as pontas, gente. É um pouquinho mais grossa, dá pra fazer muito trabalhinho legal. Minhas cores preferidas sempre foram rosas e azuis. Essas cores estão incríveis. E eu amei esse prato espelhado da caneta e eu achei que ficou sensacional. Também vieram 4 marcadores da Estabilo Boys. E o que eu mais gostei é que vieram as cores que eu mais gosto de usar. Ah, e o legal é que essa ponta é chanfrada. Então dá pra você desenhar bastante usando esses marcadores. E como eu sou super apaixonada pela marca, eu já tinha comprado um conjunto com 30 canetas. Essa aqui é a Ponte 88 e ela tem a ponta 04. E aqui eu tenho várias cores legais, inclusive as cores neon. E agora que vocês já viram todo o material que eu vou usar, vamos para o DIY. Aqui eu tenho um livrinho todo em branco, ainda não tem nenhuma página preenchida. Eu fiz esse livro especialmente para fazer esse DIY junto com vocês. Aqui eu fiz a impressão de várias fotos no estilo Polaroid. Mas vocês podem imprimir do jeito que acharem mais confortável para vocês. Essas fotos estavam nas minhas redes sociais. Vocês sabem que hoje em dia ninguém mais imprime foto. Então a ideia do vídeo de hoje é montar um livrinho de scrapbook. Trazendo vocês para o offline mesmo. Tirando vocês um pouquinho dessa nostalgia do dia a dia. Fazendo vocês despertarem fortes emoções. Vocês relembrando fotos antigas. E como aquela foto marcou aquela época, aquele seu tempo. Isso é muito importante. Para fazer isso não precisa de muita coisa não. Basta vocês se conectarem com vocês mesmas. E usar a criatividade de vocês. Cores diferentes. Fazer uma montagem bem incrível para aquela foto que marcou aquela época. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Podem soltar a imaginação. Usar fotos antigas ou fotos recentes. Desde que ela marque um período da sua vida. E assim parece que nossas fotos tem um valor sentimental mais forte. Ver todas as fotos reunidas em um só lugar. Contando uma mesma história. É incrível. Essa foto é bem especial para mim. Porque foi um dia que eu e meu marido pegamos a estrada. Sabe? Sem rumo e sem direção. E o dia ficou muito legal para a gente. Então aqui eu só preparei algum fundinho para essa foto. Coloquei alguns paiteis. E achei que ficou bem legal. E para fazer o fundo das fotos é só soltar a criatividade. Não tem segredo nenhum. Você não precisa ser um profissional para fazer essa parte. Você pode fazer qualquer rabisco. Qualquer criação sua e colocar a foto por cima vai ficar incrível. A Estabilo está fazendo uma campanha muito legal nesse ano de 2018. Que é a Estabilo Conecta. A ideia da campanha esse ano é sair totalmente do online e se conectar com o offline. E para vocês saberem mais sobre essa campanha especial que a Estabilo está fazendo. Vou deixar o link de acesso aqui na descrição do vídeo. E para fazer esse livrinho de scrapbook eu estou usando as canetas com tom pastéis. E aqui eu estou usando alguns adesivos para fazer a decoração. Para fazer essa página de scrapbook eu estou usando uma folha em relevo. E aqui usando a caneta boss da Estabilo. É só ir pintando sobre leve para deixar um design bem bonito nessa folha. E agora é só colar ela na página. E eu vou usar algumas fotos preferidas para colar aqui por cima. E aqui nessas fotos sou eu com meus dois filhos. A Pamela e o Matheus. E agora é só decorar aqui do jeitinho que eu mais gosto. Gente, essa parte fica muito emocionante. Você poder decorar com seu jeitinho, do jeito que você quer. E fica assim, olha, incrível. Viu só que rápido? Em minutos eu já fiz três páginas. E nessa página aqui eu vou fazer alguns caracóis que se chama, eu acho. É uma espécie de espiral. E aqui eu vou preencher essa página com três cores de caneta diferentes. Aqui eu estou usando a caneta 04. E não precisa ser perfeito não. Pode fazer de forma aleatória. Bem manual mesmo. E o legal é que esse modelo de scrapbook até criança pode fazer. E aqui nessa página eu estou usando duas fotos que eu gosto bastante. Sabe aquelas horas que você acha que você foi super original para tirar uma foto? E é nesse momento. E é assim que eu sou. Eu sou uma pessoa super moleca. Eu gosto muito de tirar foto. Eu gosto de me divertir. Cantar, pular, brincar. Tudo que vocês são aí desse lado, eu também sou desse lado de cá. E para dar um charme especial a essa página, eu estou usando algumas lantejolas. E olha só como ficou lindo, gente. Fazer scrapbook é muito bom. E é tão bom você guardar recordações impressas. E para essa página aqui, eu vou usar esse moldezinho aqui de coração. Mas vocês podem desenhar de mão livre. E aqui, olha gente, é só preenchendo toda a página. Aqui eu estou usando a caneta PEN 68. E agora eu vou fazer o contorno usando essa outra caneta aqui da Estabilo. O contorno ficou um pouquinho mais escuro. E eu achei que ficou bem legal. E aqui eu estou fazendo um monte de pontinho por toda a página. Eu achei que ficou bem legal essa parte. Depois eu colhei aquela foto especial que eu mais gosto. E aqui eu coloquei amor, porque aqui está eu e meu marido. Gente, é só de vocês decorarem do jeitinho de vocês. E fica bem lindo. E aqui, olha, já ficou pronta essa página aqui. E agora vamos para a outra página. Ah, aqui é bem legal que vocês podem usar várias canetas juntas. Aqui eu estou usando três canetas. E fazer assim, olha, uns desenhos de forma aleatória. Eu fiz de um lado com uma cor e do outro lado com outra cor. E aqui, gente, ficou muito legal essa página. E aqui eu coloquei algumas fotos aleatórias. Minha, dos meus filhos, da minha sobrinha, enfim. E eu fiz uma decoração aqui que eu achei que ficou muito legal. Eu coloquei algumas florzinhas, borboletas, adesivos. E aí coloquei aqui a palavra família, love. Gente, eu achei que ficou muito lindinha essa página aqui. Olha só que graça. Para as páginas seguintes não foi diferente. Eu fui soltando a minha imaginação e fui fazendo conforme eu mais gostei. Nessa hora, vocês também podem usar recorte de papéis. Podem colorir. Podem fazer como vocês quiserem. Vocês podem escrever na foto, sabe, o nome das pessoas. Ou aquele momento especial. É só usar a criatividade. E você pode abusar dos adesivos, das cores. E aqui eu usei mais tom pastel. E olha que lindo que fica a cada página. O legal do livro de scrapbook é como se você estivesse contando cada momento da história para si mesma. E relembrando cada ano que você tirou aquela foto. Que teve aquele momento especial para você. E isso aqui é gostoso de ser relembrado, sabe. O scrapmomento serve para isso. Para você relembrar cada fase da sua vida. E nessas horas, até seu cachorrinho de estimação faz parte da história. Aquela casa que você morou, que você foi muito feliz. Ou que você comprou. Isso tudo é uma conquista. E vale a pena ser lembrado. E se você não quer fazer um livro scrapmomento. Com a foto da sua família. Você pode fazer com seus amigos. Você pode reunir aquelas fotos dos amigos da infância. Ou seus amigos atual. E montar um livro de scrap muito legal. E você pode mostrar na sua sala de aula. Ou no seu trabalho. Enfim. Eu tenho certeza que quem ver vai gostar. E esse é meu primeiro livrinho de scrap de 2018. Espero muito que vocês tenham gostado desse livrinho. Que eu montei aqui com muito carinho. Mas que vocês podem reunir aí as melhores fotos. Suas e dos seus familiares. Dos seus amigos. E contar a sua história no livrinho de scrapmomentos. E vocês, gostaram do vídeo de hoje? Então eu vou dar mais uma dica para vocês. Entra lá no site da Estabilo Conecta. É uma campanha que incentiva as pessoas a se desconectarem do online. E se conectarem mais com o offline. É a vida real mesmo. E é claro que lá vocês vão conhecer todos os produtos incríveis da Estabilo. Então está esperando o que para se conectar? Corre lá no site. Lá também tem outros youtubers ensinando a fazer scrap. E contando um pouquinho da história deles para vocês também. Gostaram do vídeo? Espero que sim. E se vocês gostam de ver vídeo como esse. Não se esqueça de deixar seu like aqui no vídeo para mim. Assim eu sei que você gostou desse DIY. E trago muito mais coisa para vocês. Ah, e se você ainda não for inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho para receber notificações. Toda vez que eu enviar um novo vídeo. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.